Olá, meus amigos! Por aqui o professor Dio Moraes, trazendo esses tópicos relacionados com emergências clínicas. Dessa vez, eu quero falar com você aqui sobre uma situação que pode acontecer também no atendimento pré-hospitalar. Hemorragia digestiva alta. Ah, professor, mas também tem a baixa, né? É, mas só que nesse vídeo nós iremos ser bem específicos em relação à hemorragia digestiva alta. Então me acompanhe aqui, venha comigo. O primeiro ponto aqui é trazer nossas referências, que sempre utilizamos aqui. Medicina de emergência, abordagem prática, manual de medicina de emergência, literaturas muito atuais, como sempre falo pra vocês, literaturas de 2020. O AMLS, o Advanced Medical Life Support, o EMPACT, que é um curso também de emergências clínicas muito bom, muito relevante. E fiz também aqui um apanhado relacionado com as condutas que estão norteadas pelos protocolos de suporte avançado de vida, que foram publicados pra serem utilizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo SAMU. Então, vamos nos guiar aqui em relação a esse assunto, que é extremamente importante. Primeira coisa aqui que precisamos entender são as definições. Do que se trata a hemorragia digestiva alta? Trata-se de um sangramento intraluminal, ou seja, no interior dessas estruturas do trato gastrointestinal. Basicamente, temos que delimitar agora a partir de onde eu vou ter essa situação da hemorragia digestiva alta, que seria uma lesão proximal ao ligamento de Trentes. Ligamento de Trentes, que é esse ligamento que vemos aqui nessa imagem. Então, se tiver dessa estrutura para cima, envolvendo aqui do odeno, estômago ou a região esofágica, então nós estaremos diante de situações de hemorragia digestiva alta. Se tiver do ligamento de Trentes para baixo, então nós teremos situações de hemorragia digestiva baixa, simples, né? Então, olha só, essa situação pode, como nós falamos, envolver esôfago, estômago ou do odeno. Tem uma epidemiologia interessante que é de cerca de 48 a 160 casos a cada 100 mil habitantes ao ano e normalmente traz ali algumas situações clínicas que são bem peculiares, como, por exemplo, a presença de vômitos com laivos de sangue ou em borra de café, que são queixas muito comuns pelos pacientes, hematêmese, franca ou melena. Hematêmese seria a presença dos vômitos sanguinolentos e a melena, aquelas fezes pastosas, escurecidas, com odor fétido bem característico. E nós temos que até 11% dos pacientes também apresentam situações de hematoquesia, que é sangramento vivo pelo ânus, um sangue de cor viva. Então, bem interessante sabermos essas definições. Quais as principais etiologias relacionadas com hemorragia digestiva alta? Vamos aqui por partes. Então, em primeiro lugar, nós precisamos destacar o sangramento proveniente de úlceras pépticas, que corresponde a 36% a 38% das causas e normalmente está associado a alguns fatores, como, por exemplo, a infecção pelo helicobacter pylori ou a situação de uso de algum anti-inflamatório não esteroidal e até mesmo em situações do paciente desenvolver úlcera por estresse. Então, sangramento por úlceras pépticas é, sem dúvida alguma, uma das principais causas, a principal causa, melhor dizendo, correspondendo a 36% a 38% dos casos. Segundo fator muito importante que precisamos destacar são as varizes esofágicas. Atenta para esse detalhe, varizes esofágicas. Essas varizes esofágicas muitas vezes são decorrência de pacientes que têm algum problema hepático, aqui nessa imagem ilustra bem isso aqui, um paciente com cirrose hepática, e isso acaba levando a uma situação de hipertensão portal. Esse sangue não consegue entrar de maneira efetiva no interior do fígado e acaba congestionando toda a estrutura venosa e fazendo com que ocorra o desenvolvimento de varizes esofágicas. Então, essa situação é uma situação que acaba predispondo a situações de hemorragia digestiva alta. Então, é mais um fator de etiologia importante que eu preciso destacar. Então, está associada ali a hipertensão portal e cirrose em 10% a 15% de todos os casos de hemorragia digestiva alta. Guardou isso aí? Mas só que tem mais, né, professor? Tem mais causas, tem sim, meu filho. Vamos lá. Então, síndrome de Mallory-Weiss é uma situação bem interessante e caracterizada pela laceração da mucosa do esôfago, distal, a junção gastroesofágica, após repetidos esforços para vomitar. E nós temos um predomínio maior dessa situação em pacientes que são etilistas ou em grávidas, nas gestantes. Então, é importante destacar isso aí. Outra causa aqui, bem interessante, de hemorragia digestiva alta é esofagite erosiva, correspondendo ali a cerca de 15% das causas de hemorragia digestiva alta e muitas vezes associada a alguma doença do refluxo gastroesofágico. Então, tudo isso você tem que pesquisar muito bem na sua avaliação secundária quando você busca os antecedentes dos pacientes, quando você busca as medicações que ele faz uso. Malformações arteriovenosas, telas de anctasias e ectasias vasculares. Malformações vasculares, de maneira geral, são situações que você também pode ter como uma causa de hemorragia digestiva alta. Outra situação aqui que podemos encontrar, fístula aortoentérica. Às vezes, o paciente pode ter feito uma cirurgia para corrigir, por exemplo, um aneurisma de aorta abdominal. E no pós-operatório, esse paciente pode acabar desenvolvendo uma fístula aortoentérica e causando hemorragia digestiva. Então, é outra situação interessante. Lesão de Dielafoy. Essa situação é caracterizada por uma arteriola que acaba erodindo na região do estômago e causando, dessa forma, o foco hemorrágico. Então, é bem importante a gente lembrar desse detalhe. Essa imagem que eu estou vendo aqui é uma imagem de endoscopia que mostra essa situação da lesão de Dielafoy. E é bem interessante que ela pode causar um sangramento significativo. Neoplasias do trato gastrointestinal. Muitas vezes associada até com a menor incidência de hemorragia digestiva alta, mas também consta e nós precisamos lembrar dos tumores que podem acabar levando a essa situação. Nas imagens aqui, eu tenho uma foto que mostra que é uma endoscopia. Síndrome de Malurivais, esofagite erosiva, nessa segunda imagem. Temos aqui na terceira, a lesão de Dielafoy, como destacamos anteriormente. E aqui, algumas hectasias vasculares mostradas nessa endoscopia. Quais são os principais achados clínicos relacionados com a hemorragia digestiva alta? O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso puxar e trazer ali para o atendimento, para o hospitalar? Guarda aí. Primeira coisa, muitas vezes vão ser as queixas dos pacientes. Então, você pode ser acionado para uma ocorrência onde o paciente está falando que ele está vomitando sangue. E aí você já precisa estar preparado e pensando nas principais possibilidades. Então, a hematemese é algo que pode acontecer. Melena, como já destacamos e definimos anteriormente, como sendo a presença daquelas fezes pastosas, escurecidas, de odor fétido, bem característico. Hematoquesia, a presença ali de uma hemorragia pelo ânus com sangue de cor viva. Outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é que muitas vezes, talvez no atendimento pré-hospitalar nem tanto, mas no departamento de emergência é uma conduta que vemos muitas vezes. Nessas circunstâncias de suspeita de hemorragia digestiva alta, a orientação para se passar uma sonda nasogástrica para tentar orientar ali o foco de sangramento ou até mesmo o aspecto do sangramento. Então, nós trazemos aqui para vocês, de acordo com evidências, que o lavado com a sonda nasogástrica, pelos principais guidelines hoje recomendados, eles não orientam realizar rotineiramente. Não orientam até mesmo porque, em termos de probabilidade, vai ser muito baixo para poder conseguir orientar ali o foco de sangramento. Inclusive, vou deixar aqui um artigo bem interessante, que ele discorre sobre essa temática, passar a sonda nasogástrica ou não, e quais são as evidências relacionadas com isso. Então, vou deixar para você aqui esse artigo. Outro ponto muito importante é avaliar nos pacientes que se eles tiverem uma queda de pressão arterial sistólica maior que 10 milímetros de mercúrio ou aumento do pulso em mais de 10 batimentos por minuto quando passam do decúbito dorsal, por exemplo, para a ortostase, quando ficam em pé, então isso indica para mim que esses pacientes podem ter perdido pelo menos 1.000 ml de sangue. Então, essa prova é uma prova interessante, e que nós precisamos entender o seu significado. Muitas vezes também nós podemos encontrar no paciente hepatomegalia, esplenomegalia, encefalopatia hepática, e aí eu vou pensar em sangramento por varízes esofágicas nessa situação. Como nós vemos aqui nessa imagem, um paciente aicítico com hepatomegalia, esplenomegalia, circulação colateral, de acordo com os dados coletados desse paciente. Quais são as considerações importantes no atendimento pré-hospitalar? Primeira coisa delas, estabilização inicial. O ABC é crucial, eu preciso do paciente estável de maneira adequada. A ressuscitação volêmica, se for necessário, e nós precisamos entender que é feita uma infusão de cristalóides, soro fisiológico, soro ringue com lactato, 1 a 2 litros, normalmente vão corrigir o volume perdido em geral. A nossa meta é manter uma pressão sistólica por volta de 100 milímetros de mercúrio e uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto. Agora, presta muita atenção. Reposição volêmica agressiva, maior que 3 litros nas primeiras horas, maior que 3 litros de cristalóides nas primeiras 6 horas de admissão, podem aumentar o sangramento. É o mesmo problema que nós temos relacionado com o trauma abdominal. E aí eu preciso me guiar por uma reposição volêmica por metas. Inibidores da bomba de prótons, isso é uma recomendação que consta também até, inclusive, nas orientações do próprio serviço de atendimento móvel de urgência, como por exemplo, o omeprazol, 80 miligramas intravenosos em bolos, seguidos por 40 miligramas, que vai ser feito lá no ambiente hospitalar para o paciente a cada 12 horas. Bloqueadores H2 não se mostram com benefício na fase aguda, que são ali, por exemplo, o cimetidina, a ranitidina. Então, esses medicamentos, eles não mostram benefícios na fase aguda. Professor, mas o ácido tranexam, porque ele é usado em hemorragia, né? Que a gente vê lá no trauma. Posso usar ele nessas situações? Veja bem, o que as evidências falam é controverso o seu uso devido ao risco de fenômenos tromboembólicos. Então, não temos ainda evidências robustas relacionadas com isso que orientem essa prática. E nós precisamos levar esse paciente para o departamento de emergência para que seja feita uma endoscopia e, dessa forma, seja conduzida a melhor estratégia. Então, está aqui algumas informações importantes para você sobre hemorragia digestiva alta. Um forte abraço do professor Dilma Neves.